Uma das questões que mais me apontam, ou que ainda não tinha resposta, é será que estou preparada para o sexo? E quando eu posso saber que estou verdadeiramente preparada para o sexo? Esta é a preocupação desta e de outros adolescentes. Mas como este jovem satisfazem as suas dúvidas? Quando tenho uma dúvida, vou ter uma amiga vizinha que tem como me explicar, como eu posso dizer, me ajudar a perceber mais do assunto. Eu quando tenho uma dúvida, vou ter como amigo para ele me esclarecer a dúvida. Para ajudar a responder a esta e outras preocupações, a Amodefa capacitou um grupo de jovens voluntários que disseminam informações sobre saúde sexual e reprodutiva nas escolas e na comunidade. Eu falo com toda a comunidade, com toda a faixa etária, mas tenho um grupo que me focalizo mais. Esse grupo tem a idade de 10 a 24 anos. Esse grupo que eu trabalho muito mais com ele e esse grupo onde eu encontro é nas comunidades, tanto fora da comunidade, também na escola. Mas como é que Manuel Machiana se torna ativista? Lá na minha comunidade, tínhamos um grupo de jovens, em que esse grupo de jovens participava de algumas sessões, que lá um jovem também dava essas sessões. Lá nós falávamos da saúde sexual e reprodutiva. Foi neste momento que eu comecei a gostar muito do ativismo. Um dos constrangimentos que Manuel enfrenta são os mitos e tabus à volta deste assunto. Mas ele espera ver todos os adolescentes e jovens informados sobre saúde sexual e reprodutiva. Estamos a educar o próprio adolescente jovem para ele mesmo saber se prevenir, para ele mesmo saber como se defender.